A menina vai ver você casar Ela vai comer docinho da festa e vai elogiar A menina vai ver o caminhão chegar Ela vai carregar, eu sou a menina A menina vai ver a vitória do seu ex-terno A menina vai ver a vitória do seu ex-terno A menina vai ver a vitória do seu ex-terno A menina vai ver a vitória do seu ex-terno A menina vai ver o caminhão chegar Ela vai carregar, eu sou a menina A menina vai ver a vitória do seu ex-terno A menina vai ver o caminhão chegar A menina vai ver o caminhão chegar A menina vai ver o caminhão chegar Ela vai carregar, eu sou a menina A menina vai ver o seu ex-terno A menina vai ver o caminhão chegar Amém. 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 Amém.